Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Ela deu valor ao brinquedo, porque eu não tenho brinquedos espalhados pra minha casa. Eu tenho geralmente um brinquedo e aí eu faço uma seleção. É um brinquedo e um mordente, roedor mordente pode ser também. Eu deixo espalhado um brinquedo e um mordente. E aí eu vou fazendo trocas. E cada cão vai ter a sua vontade. Tem cachorro que tem que trocar todo dia, tem cachorro que tem que trocar uma vez por semana, tem cachorro que tem que trocar a cada cinco dias, tem cachorro que troca toda hora, tem cachorro que não quer, que perde o interesse muito fácil. Depende muito de cada cachorro, tá? Depende muito, 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 muito de cada cachorro. Cada cachorro vai ter o seu momento de brincar. E principalmente, né? Ele tem esse momento de brincar e o momento de brincadeira com ela é interagindo comigo. Então, o ideal é que nós tenhamos brinquedos que possam ser brinquedos trocados. A cada x-time você vai lá e troca. E quando a gente vai usar um brinquedo que não é um... Que não é um brinquedo de cachorro, a gente supervisiona, tá? Rafa, mas você ensina. Igual a Nath falou. Nath é minha aluna. Você ensina dentro do manual do Cendal? Sim, eu ensino. Mas é um ensino que a gente tem que supervisionar também, né? Então, a gente tem que saber qual brinquedo que a gente vai dar, por que que a gente vai dar.